Nilton, ex-atacante do Guarani agora é reforço do Criciúma Foto, Thomas Marostegam barra Guarani FC. Mineiro da cidade de Nanuki, Nilton é formado pelas categorias de base do Santos, onde se profissionalizou em 2013. Ele também atuou no futebol dos Emirados Árabes Unidos, pelo Rata Clube. No currículo de Nilton ainda estão as conquistas do Campeonato Brasileiro da Série A, com o Cruzeiro, e da Série B, com o Botafogo. De acordo com o Tigre, o jogador já foi integrado e treina juntamente com os novos colegas no CT Antenor Angelone. O clube não informou o modelo de contrato nem sua duração. Outro reforço anunciado na semana passada será apresentado na manhã desta terça-feira, no sul do estado. Trata-se do Meia Barreto, que também já treina em Criciúma. Veja também.